Bom dia, meus amores! Olha, eu aqui de novo, Marlene Amaral, do canal Vale do Sonho, com vocês. Gente, tô aqui em Minas, como eu havia falado pra vocês, vou passar as férias das crianças aqui. E hoje, lindo dia, maravilhoso, de sol, né? Marlene aqui não para de mexer aqui nas plantas. E mexendo aqui, gente, vendo tudo essa... Cada dia a gente vê uma coisinha, como vocês sabem, né? A gente vai sempre vendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Tô virando o vídeo assim pra vocês verem, né? Mais um pouquinho aí. Tô mudando tudo aqui, o jardim de novo, que eu não paro. E aí, observando, eu vi que eu tenho alguns cactos, só que eu não sei o nome deles. E tem um aqui que tá com probleminha. Então, eu falei, eu vou fazer um vídeo e vou pedir sua culpa às minhas amigas aí. Quem souber o nome, fala pra mim, ok? Por favor, gente. Mas antes de eu mostrar meus cactos, eu quero pedir pra vocês, deixa muito like, compartilhe, se inscreva no canal, gente. Vamos dar uma força aí, não só pra mim, mas pra todos os amigos aí, né? Tá querendo crescer, tem muito canal pequeno, tem muitos canais grandes também. E eu tenho observado, gente, que muitas pessoas não estão dando like. Muitas pessoas não estão se inscrevendo, né? E a gente precisa disso pra crescer. E pra gente mostrar tanta coisa bonita que tem por aqui, né? Cada coisinha linda que a gente encontra, a gente quer compartilhar, a gente quer dividir com os nossos amigos, com vocês que estão aí do outro lado. Então, antes de começar a assistir o vídeo, deixa seu like. Vai lá, dá um joinha lá pra gente, né? Então, antes de começar, chama a vinheta! Ó, pessoal, vou começar por esses daqui, tá aqui na carriola, porque eu tô mudando eles de lugar. Eu acho que ali, onde eles estavam, tá pegando muita água. E eu acho que é por isso, acho que é devido à água, que eu tô tendo esse probleminha aqui, ó. Mas eu não tenho certeza, tá vendo como tá meu cacto? Eu não sei se é excesso de água, não sei o que tá acontecendo. Então, eu tirei ele de lá. Se alguma amiga souber, fala pra mim aí, por favor. Ó, vocês estão vendo essa coloração, ó? Ele, ó, e olha como tá ficando essa cor aqui, ó. Esse marrom aqui de baixo, que eu tô achando estranho, gente. E também não sei o nome dele. Aí, eu tenho esse aqui, ó. Olha como tá essas coisinhas brancas. Eu tô achando que é coxonilha. Se alguém souber, também me fala, me fala o nome. Me ensina aí como eliminar essas coxonilhas. Tá bom? Faz esse favor aí pra mim, gente. Aí, eu tenho esse aqui. Eu não sei se é uma mamilária que fala, né? Não sei que espécie que é também. Quem souber aí, dá uma força pra mim. Tenho mais ali, gente. Aí, ó. Tenho esse aqui. Eu já mostrei pra vocês essa bacia em outro vídeo. Mas agora, como eu tô mostrando só os cacto, né? Eles estão desenvolvendo muito bem, ó. Orelhinha de Mickey amarela. Orelhinha de Mickey branca. Que também tá com as manchinhas. Esse aqui é o cacto balão. Tá lindo. Desenvolveu muito bem. Aí, tem esse outro aqui, ó. Que ele dá umas florzinhas rosinhas. Depois, eu vou mostrar outro e outro vaso ali. Que já tá começando também as florzinhas. Aqui, ó. O meu cacto castelinho. Olha como ele tá também, gente. Tá vendo? Eu não sei se é excesso de água ou se é excesso de sol. Aí, tem esse outro aqui. Que tá lindo, lindo, lindo. Olha que lindo. Que é o balão também, né? Tem até o formatinho de balão, gente. Muito lindo, né? Aí, tem essas mamilárias. Tem esse aqui, ó. O sol aqui, gente. Não deixa eu ver o que eu tô fazendo. Esse daqui, ó. Eu ganhei essa mudinha. E ela tá desenvolvendo bem. Esse aqui, gente. Eu não sei se é um cacto. Parece que ia ter umas pontinhas, né? Também gostaria de saber. Se é da família do cacto. Se é cacto. Se não é. Aí, tem esse aqui, ó. Tá vendo? Também não sei nome. Então, eu não sei nome de nenhum desses. E aí, quem souber. Me ajuda aí, por favor. Aí, tem esse aqui, ó. Que eu ganhei aqui também. Esse aqui eu ganhei de uma vizinha aqui da chácara. Esse daqui eu ganhei da minha amiga Tereza. Olha. Também não sei nome. Olha esse aqui. Que lindo. Esse aqui, gente. Eu andei pesquisando. É muito difícil pesquisar cacto. Muito difícil mesmo. Eu andei tentando pesquisar. E eu vi esse nome. Eu acho que é, ó. Gunera Tiquinitória. Ó. Não sei nem falar o nome direito, gente. Então, tenho esse aqui. Aí, eu tenho esse aqui. Que é parecido. Mas, não é igual, gente. Esse aqui, ele é achatadinho. E esse daqui, ó. É redondo. Tá vendo? Parece um cilindrozinho. Esse aqui, o nome que eu descobri aqui. Que eu vi, ó. O Puncha. Manacantar. Manacantar. Sei lá, gente. Não sei falar também esse nome. Então, também, ó. Se eu estiver errada. Vocês me corrijam aí. Aí, esse aqui. Que é recente. Que eu ganhei da Renata. No dia que eu fiz o vídeo lá. Né? Esse daqui é igual. Esse daqui. Eu ganhei da minha amiga Neia. Muito lindo ele. Sou apaixonada. Já tem muitas mudas dele por aqui. Esse aqui, também. Eu ganhei da minha amiga Neia. Já é uma muda, também. Que a matriz tá lá em Campinas. Esse aqui, também. Eu ganhei dela. Também já é uma muda. Desse. Olha que lindeza que tá esse, gente. Né? Também não sei nome. Ó. Eu andei pesquisando. O Puncha Monocantar. Sei lá. Odeio falar esses nomes, gente. Que eu não sei. Então, tenho esses daqui. Aí, eu tenho aqui, ó. Minha fofucha aqui, ó. Que é o cacto amendoim. Esse eu sei. Que vocês que me ajudaram aí. Né? Foi uma das meninas aí que me ajudou. Tá lindo. Depois que eu plantei aqui, ó. Tá saindo várias mudinhas. Vários bebezinhos. Olha. Tem muito bebezinho saindo aqui. Então, ele tá lindo. Amei. Esse daqui, gente. Olha. Ele era assim, ó. Fininho. Já mostrei ele em outros vídeos pra vocês. Isso aqui é muda. Tá? Quando eu ganhei, eles eram assim, gente. Ó. Pequenininho. São os palitinhos, assim. Da grosso do meu dedo. E aí, eles foram... Quando eu trouxe eles pra cá. Eles viraram uma varetona. Cresceu, ó. Tanto que aí, eu cortei. E fiz mudas. Aí, ó. Ele vem até aqui, né? Fino. E depois aqui, ele já muda o formato dele, ó. E olha esse aqui. Que tá saindo bem mais gordinho. Eu não sei se é o cacto azul. Não sei que cacto é esse. Aí, ó. Já tem essa outra muda dele aqui também. Que tá muito linda. Ó. Muito, muito linda, né? Olha que fofurinha aqui embaixo. Eu sou apaixonada. Qualquer dia, eu vou fazer um vídeo mostrando todas elas dessa espécie pra vocês. Olha que lindo. Aí, eu vou ter esse... Peraí. Eu vou mostrar esse aqui primeiro. Lembra que eu mostrei lá pra vocês? Falei que ele dá uma florzinha rosa? Olha que lindo. Essas pequenininhas aqui, ó. Meio rosadinho. São as florzinhas, gente. Ele fica bem mais bonito quando abre mesmo. Olha que lindeza. Então, aqui, ó. É o pé dele. Eu vou tirar ele desse vaso. Ó. É tudo isso aqui, ó. Eu vou tirar ele daqui. E vou fazer um vaso só com ele. Olha que lindo. É que cada vez que eu chego aqui, eu mudo. Vou mudando, vou mudando. Aí, eu tenho esse aqui, ó. Lembra que eu mostrei lá em cima também? Olha quantas mudas que tem. Foi a minha amiga Neia que me deu. E aqui, quando eu ver, toda vez que eu tô aqui no jardim, a saudade vem mais forte. Mas, eu fico feliz aqui, de cuidar do que ela deixou pra mim. Olha que coisa mais linda que tá essa orelha de Mickey. Que é muda também do que eu tenho lá, lá em Campinas. E eu trouxe uma pazinha dessa, gente. E olha que maravilha que virou. Esse aqui, ó. Ele tá sequinho. Foi minha amiga também que me deu. Mas, ele morreu. Não sei porquê. Mas, tá nascendo aqui embaixo, gente. Tem vários brotinhos dele aqui nascendo, ó. Aí, eu tenho esse aqui que eu falei pra vocês. Que eu vou juntar todas essas espécies aqui. E vou mostrar pra vocês. Eu não sei se eles são cactos. Se eles são da família dos cactos, né? Parece que é da família. Porque, parece, ó. Esse é o sininho. Lindo, né? E olha aqui. Que lindo que tá, né? Então, quem puder me ajudar aí, gente. Dá uma força pra mim. E vocês não esqueçam, gente. Deixa like. Compartilha, né? Vamos crescer junto. Pra gente tá mostrando. Igual eu falei lá no início, né? Pra gente tá... Cada dia que a gente vê. A gente vê uma coisinha nova. E a gente quer compartilhar. Então, vamos colaborar aí. Vamos dar like. Vamos dar like. Vamos compartilhar. Vamos se inscrever, gente. E aqui, o meu rabo de macaco. Olha que lindinho que tá. E se eu não me engano, gente. Isso daqui embaixo. Bem lá embaixo, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar, ó. Eu acredito que seja uma mudinha saindo. Não veja a hora. Isso aqui tá lindo. Isso aqui eu comprei lá no Sítio São José. Muito lindo, né? Então, gente. É isso aí. Tô mudando aqui devagarinho. Tô vendo onde tá caindo muita água. Onde não tá. E vamos tentando mudando. No final de tudo, eu mostro pra vocês como ficou. Essa menina é louca. Ela não para. E tem outras mudas que eu trouxe de Campinas. Que eu também vou tá plantando. Tem o pessoal aí pedindo pra mim mostrar o substrato que eu uso. Vou tá mostrando pra vocês, meninas. Fiquem tranquila. Ok? Então, beijão pra vocês. Tudo de bom. Que Deus abençoe a todos. Beijo no coração. Fiquem com Deus. E fiquem com Marlene Amaral do canal Vale do Sonho. Beijo no coração de todo mundo.